O novo edital para o concurso dos Correios 2024 já tem a sua data de publicação programada. Parece mentira? Hum, mas não é mentira não. Mais um capítulo dessa novela sendo escrita, só que agora parece que essa novela tá acabando, porque os próprios Correios soltaram uma nota lá no Instagram, e a gente vai ver daqui a pouquinho, que realmente parece mentira, mas é verdade. Quarta-feira agora, dia 9 de outubro de 2024, enfim, graças a Deus, vai ser publicado esse edital. E eu quero destrinchar muitas informações importantes nesse vídeo com você. Ah, e aproveitando, se você já estuda ou vai começar a se preparar agora para esse novo concurso dos Correios 2024, eu vou te convocar, não é nenhum convite, é convocação a me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas para você que quer ser aprovado nesse novo concurso. Para você poder me seguir no Instagram, é muito mais muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você me seguir. Bem, então vamos lá sem perder muito tempo. Presta muita atenção em tudo que eu vou falar, ó, presta atenção aqui, ó. Essa publicação que você está vendo na tela agora não foi eu, Eduardo, que publiquei, não foi o cursinho A, B ou C, não foi aquele influenciador que fala do concurso dos Correios, não foi ninguém a não ser o próprio Correio, a própria instituição dos Correios, que através de uma nota oficial lá no Instagram deles disseram que sim, será publicado agora no próximo dia 9 de outubro de 2024 esse edital que está sendo tão aguardado. Eu sei que muita gente aí está ansiosa, muita gente estava desesperada todo santo dia me mandando mensagem. Eduardo, vai sair na segunda? Vai sair na quarta? Vai sair até no domingo? Não, pessoal, calma. Existe um dia certinho e agora os Correios anunciou aí, tá? Presta muita atenção porque tem alguns pontos bem importantes que eu quero aqui trocar uma ideia com você, beleza? Bem, então vamos lá. O concurso vem aí com novidade, exclamação. Numa iniciativa inédita e superando a obrigação legal, 30%, veja bem, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras. Quem são consideradas pessoas negras? São as pretas e também as pardas, beleza? Então se você se considera no seu fenótipo, né, preta ou parda, você pode se candidatar às cotas raciais. Em um outro vídeo eu vou explicar detalhadamente por que é tão interessante você se candidatar para as cotas raciais, beleza? Se você quer ver esse vídeo, depois deixa aqui embaixo nos comentários, ok? E também indígenas. Então uma realização inédita agora nesse novo certame, teremos vagas também para pessoas indígenas, tá? Os editais serão publicados no dia 9 de outubro, veja bem quem está falando isso, é os Correios. Eduardo, chegou no dia 9 de outubro, quarta-feira, o edital não foi publicado. Problema dos Correios, eles que estão te enganando, não sou eu não, viu? Pelo amor de Deus, mas eu acho que agora sai de uma vez por todas, né? Então o dia 9 de outubro e a previsão é de que as inscrições comecem ainda nesse mês de outubro, né, desse ano de 2024, e que a prova seja realizada em dezembro de 2024, em todas as regiões do Brasil. Agora, eu não sei em qual dia será realizada essa prova, eu acho que está muito em cima, tá? Pode ser na primeira quinzena, pode ser na segunda quinzena, mas ainda a gente não tem essa certeza, tá? Agora, algo muito interessante é que as provas serão realizadas em todas, veja bem, em todas as regiões do Brasil. Eduardo mora aqui no Ceará, vai ter prova. Em São Paulo, vai ter prova. No Sul, né, no Rio Grande do Sul, em sei lá, no Paraná, em Brasília, Goiás, cara, vai ter em todas as regiões do Brasil. E isso é muito bacana porque te traz novas oportunidades. A gente não sabe ainda as regras do edital, a gente vai ter que aguardar, né, pra quando for publicado, pra saber se você no seu estado pode concorrer a vagas, né, as vagas de outras regiões. A gente não sabe ainda, vamos ter que aguardar aí o edital ser publicado pra entender um pouco mais essas regras. Mas, claro, sem sombra de dúvidas, é uma excelente oportunidade, principalmente se você quer mudar de cidade, mudar de região. Eduardo, tô aqui em São Paulo, o custo de vida é muito caro, quero mudar lá pra Paraíba. Tem como eu fazer? Cara, sem problema nenhum. Ah, Eduardo, mas eu consigo fazer a prova aqui? Ainda não sabemos. Mas, quem sabe você viaje pra Paraíba, faz a prova lá e fica por lá mesmo? Não sei também, mas eu acho, eu acredito que provavelmente você vai conseguir fazer a prova aí na sua região, na sua cidade e concorrer às outras vagas. Mas, mais uma vez, a gente tem que esperar o edital ser publicado pra entender melhor esse jogo. Agora, continuando, são mais de 3 mil vagas pra gente dos Correios, né, de nível médio. Eles até colocaram aí entre parênteses. Mais uma vez, quem são os agentes dos Correios? São os carteiros, os atendentes e os profissionais da função de suporte, tá? Essa galera que eu estou falando aqui exige apenas o ensino médio completo, tá? E você pode concorrer a qualquer uma dessas funções. Ah, Eduardo, mas eu ouvi dizer que vai ter vaga só pra carteiro. Cara, os Correios, colocou aqui, ó, vai ter 3 mil vagas pra carteiro? Não. Colocou o quê? A gente dos Correios. E eu sempre via bater na mesma tecla. Presta atenção naquilo que o presidente, Fabiano Silva, estava falando em relação às vagas de carteiro. Não é bem assim. E muita gente me questionando. Mas, veja bem, vão ser 3 mil vagas imediatas, ou seja, passou no número de vagas, cara, você já está dentro. Mas, olha lá, além de mais, 5 mil vagas para cadastro de reserva desse cargo. Ou seja, vão ser 8 mil vagas. Veja bem, 8 mil vagas pra gente dos Correios. Eu acho que já deu uma animada aí, né? Ah, Eduardo, mas se eu, por exemplo, passar no cadastro de reserva, eles vão me chamar? Não é obrigado chamar. Como assim, Eduardo? Eduardo, exatamente. Já vou quebrar uma objeção aqui sua, tá? Talvez ninguém te falou isso, mas eu vou falar aqui, porque eu tenho que ser mais honesto com você e com os meus alunos também. Porque a gente tem mais de 4.600 alunos dentro do nosso projeto Correios. 3 mil vagas são imediatas. Você passou dentro dessas vagas, cara, tranquilo, eles são obrigados a te convocar. Beleza? Agora, você passou para o cadastro de reserva, os Correios não têm qualquer tipo de obrigação de te convocar. Não, Eduardo, não. Porque é uma mera expectativa de direito, ok? Isso tem uma resolução do STF e tal, e eu vou explicar isso também em um outro momento, para ficar muito mais claro para você, ok? Mas só para você saber, no total, são 8 mil vagas. É vaga para caramba, velho. Muita gente fala assim, vou deixar o concurso dos Correios, vou querer mais fazer, são poucas vagas. 8 mil vagas. Tá bom agora para você? Acho que sim. Tirando isso, nós teremos também para analista dos Correios, que são cargos de nível superior, mas Eduardo, é tecnólogo, é licenciatura, é bacharelado? A gente ainda não sabe. Vamos ter que aguardar o edital ser publicado, ver o rol de funções que vai ter ali dentro e as exigências de escolaridade, porque ainda eles não colocaram aqui. Então, provavelmente, se tiver, por exemplo, vagas para psicólogo, você tem que ter o quê? Psicologia. Se abrir para advogado, você tem que ter bacharelado em direito. Se tiver médico, vai ter que ter graduação em medicina. Então, a gente ainda não sabe, vamos ter que aguardar o edital ser publicado. Serão 369 vagas imediatas, mais 631 de cadastro de reserva, tá bom? Então, os salários iniciais serão de R$2.429,26, ok, para o agente dos Correios e também um pouco mais de R$6.872,48 para analista dos Correios. Nossa, Eduardo, mas calma aí. Eu já vi vários vídeos seus falando que o agente dos Correios pode ganhar R$4,00, R$4.500, o salário está R$2.429, como isso? Sim, é a base, tá? Fora os benefícios de auxílio alimentação, de refeição. Cara, cesta, tem uma série de benefícios dentro dos Correios. E aglutinando os salários mais benefícios, cara, passa tranquilamente dos R$4.000. E agora é uma grande oportunidade, você precisa abraçar. Daqui para frente, presta aí só, foca em mim. Daqui para frente é foco total. Eduardo, eu quero ser aprovado como agente dos Correios. Quero trabalhar como carteiro, quero trabalhar como atendente, quero trabalhar nos Correios. Daqui para frente é o seu foco, a sua meta, o seu objetivo até dezembro. Os Correios já disse, trouxe a oportunidade de 8 mil vagas para vocês. Provas em dezembro. Você tem mais ou menos aí um pouco mais de 60 dias para poder se preparar. Ai, Eduardo, mas será que é possível? Eu estou começando do zero, eu nunca vi nada na minha vida. Cara, é possível. Eu digo para você que 80, 85% dos alunos que estão dentro do projeto Correios são todos barriga verde. Igual a gente falou anterior, todo mundo iniciante, todo mundo está no mesmo barco, não tem ninguém expert, estuda 10 anos para concurso. Não, todo mundo ali tem apenas um ensino médio completo, uma molecada de 18 anos, 20 anos. Outras pessoas têm um aluno de 60 anos e está estudando para os Correios. Então, é uma oportunidade única para você começar o ano de 2025, porque provavelmente eles disseram que as contratações seriam em dezembro, mas pelo que eu estou vendo, não vai ser em dezembro, mas será em janeiro. Então, você vai começar o ano de 2025 já empregado, sendo funcionário público. E se você já estuda ou vai começar a estudar agora para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso projeto Correios 2024, onde você vai ter um curso completo e 100% atualizado com tudo aquilo que é cobrado na sua prova. Dentro do nosso projeto, você vai ter, além de toda a teoria, você vai ter curso de resolução de questões, curso de redação, planilha automatizada, cronograma completo em PDF, mentorias mensais até a data da prova, simulados e muito mais. Ah, detalhe bem importante, todos vocês que fecharem conosco o nosso projeto, você vai receber aí na sua casa, de forma gratuita, esse livro aqui, com mais de 900 questões comentadas em vídeo, tá bom? Então, para você conhecer um pouco mais do nosso projeto, é muito simples, o link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e também nos comentários. Vale muito a pena você conferir.